Você pode incubar um monte de coisas negativas ou positivas durante o sono. Isso está ficando fácil demais. Sadhana dormindo. Portanto, acordar com um alarme em um acordar repentino não é a melhor maneira de fazer sua vida. Quantos de vocês acham que um dia pela manhã, quando se levantam, sem motivo algum, você está simplesmente se sentindo mal sem motivo? Se isso está acontecendo pelo menos duas, três vezes por ano, se for o caso, você deve fazer certas coisas antes de ir para a cama. É muito, muito importante. Porque inconscientemente, você precisa entender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Seja agradabilidade ou desagradabilidade, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubá-las durante o dia, mas existem tantas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas se você tem uma tendência de ir para a cama de uma certa maneira e você acorda de manhã muito mal, simplesmente sem razão, isso significa que você está incubando coisas durante a noite muito eficientemente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos. Isso pode causar grandes problemas fisiológicos por um período de tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Então, antes de ir para a cama à noite, há certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você está comendo carne e outros tipos de refeições, que você coma pelo menos três a quatro horas antes de ir para a cama, a digestão terá acabado, antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você verá como isso será facilmente resolvido. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome banho antes de ir para a cama. Vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então, você pode optar por banhos mornos. Não tome banho quente à noite. Opte por banho morno. Isso faz você ficar alerta. Então, você vai pensar, ah, eu não consigo dormir. Não importa. Você vai dormir 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde. Mas você vai dormir melhor, porque isso levará embora certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira na pele que você está tirando. Você já reparou? Se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, apenas um banho que você tome, parece que o fardo quase lhe foi tirado. Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele. Muitas coisas acontecem quando a água flui sobre o seu corpo. Este banho é um buta-shudhi muito rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Mais uma coisa, se você quiser fazer, apenas acendo uma lamparina com óleo vegetal, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. O que vocês usam aqui? Óleo de cozinha normal, óleo de linhaça, óleo de farelo de arroz, ou óleo de gergelim. O que você tem? Azeite de oliva. Azeite de oliva está ótimo. Qualquer óleo vegetal com um pavio de algodão. Apenas acenda uma pequena lamparina em algum lugar do quarto onde você dorme. Você verá que essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder entoar um mantra, ou se houver práticas noturnas, práticas de yoga antes de ir para a cama, sente-se na sua cama e faça essa prática. Se você quiser fazer isha kriya, está disponível na internet. Em geral, na Índia, eles te disseram que você não deve colocar a cabeça para o norte e dormir. Você está ciente disso? Sim. Se você colocar sua cabeça para o norte e dormir durante a noite, quando você... quando estiver na posição horizontal, então lentamente o sangue será puxado em direção ao seu cérebro. Quando tem muita circulação no cérebro, você não consegue dormir em paz. Se você tem algum tipo de... sabe, fraquezas inerentes ao seu cérebro, ou se você é mais velho, você pode morrer dormindo. A pessoa pode ter hemorragia porque o sangue extra está tentando entrar no cérebro, onde os vasos sanguíneos são finos como cabelos. Algo extra está sendo empurrado por causa da atração magnética. Quando você está na posição vertical, não é assim? No momento em que você fica na horizontal, esse impulso na cabeça é tão forte que lentamente o sangue tenta se mover em direção ao cérebro. Então, para evitar isso, isso é verdade apenas no hemisfério norte? Se você for para a Austrália, você não deve colocar a cabeça para o sul? Se você estiver na Índia, você não deve colocar a cabeça para o norte? Você pode colocar de qualquer outra maneira, tudo bem? Tenha isso em mente, que você é verdadeiramente um mortal, ok? Não em palavras, realmente. Você pode cair morto agora mesmo? Você pode ser jovem, você pode envelhecer, não importa, você pode cair morto agora mesmo? Sim ou não? Então, antes de ir para a cama, sente-se e pense que esse é o seu leito de morte. Você tem apenas mais um minuto para viver. Apenas olhe para trás e veja se o que você fez hoje valeu a pena. Basta fazer esse simples exercício e você não sabe quando isso realmente acontecerá. Quer você esteja sentado no leito de morte ou deitado em um hospital, todo tipo de coisa vai grudando em você. Quem sabe como isso vai acontecer? Mas aproveite isso todos os dias em que você se senta no seu leito de morte. Olha para trás e vê. Hoje, como eu lidei com essas 24 horas? Valeu a pena? Porque agora estou morrendo. Se você fizer isso, viverá uma vida que valeu a pena. Acredite em mim. Portanto, todos os dias à noite, todos vocês devem fazer isso antes de dormir. Nos últimos três minutos, tudo o que você acumulou, o corpo, o conteúdo da mente, as coisas. Não ignore as pequenas coisas. Essas pequenas coisas são grandes coisas. Eu vejo como as pessoas estão carregando o seu próprio travesseiro. Sabe por que é muito importante? Portanto, seu travesseiro, seu calçado, se você tiver relacionamentos, tudo o que você tiver acumulado, mantenha isso de lado, durma. Se você dormir nessa condição, você vai acordar com muito mais luz, com muito mais energia, com muito mais possibilidades do que você imaginou ser possível. Apenas durma como vida, não como um homem, não como uma mulher, não como isso e aquilo. Mantenha tudo à parte. Simplesmente. Isso está ficando fácil demais? Sadhana dormindo? Hum? Ao menos isso você deve fazer. Então, que tipo de sons lhe desperta irá determinar o contexto do dia e o futuro da sua vida de muitas maneiras? Então, acordar com um alarme, um acordar repentino, não é a melhor maneira de levar a vida? O melhor é que, se você precisa de uma certa quantidade de... Se o seu corpo agora, por causa do tipo de comida que você consome, e do tipo de pensamentos e de emoções que você processa dentro de si mesmo, de acordo com isso você pode... E o nível da vibração que você gerencia no corpo, isso irá determinar o quanto de sono você precisa. Digamos que você precisa de três... Desculpa, digamos que você precisa de oito ou doze horas de sono. Eu estava dizendo o número errado. Qualquer que seja a quantidade de sono que você precisa, você sabe o quanto que precisa. Então, vá para a cama cedo o suficiente para que você acorde naturalmente. Se você está acordando naturalmente, e suponha que você tenha dúvida se vai acordar ou não, se você tem um certo mantra, se você se identificou com um dos mantras Vairagya, você pode usá-lo. Fisiologicamente, um aspecto importante seu é seu coração, a estação de bombeamento para a sua circulação sanguínea, que bombeia a vida através do corpo. Se isso não acontece, nada acontece. Isso começa do lado esquerdo. Por isso lhe dissemos, você sabe, na Índia lhe falaram que quando você acordar, você deve rolar para o seu lado direito e se levantar. Não falaram? Do lado esquerdo, se você rolar e se levantar, coisas ruins vão acontecer com você. Eles te disseram, coisas ruins não são sobre isso. Quando você está em um certo estado de relaxamento, quando o corpo está relaxado, a atividade metabólica é baixa. Quando você levanta, há um certo aumento de atividade. É por isso que eles lhe disseram na Índia, veja, todas essas coisas estão incorporadas na sua vida, as quais você está jogando fora. Toda uma ciência do viver foi incorporada em sua vida. Eles lhe disseram que de manhã, antes de você levantar, você deve esfregar as mãos e olhar assim. Não olhar assim, você deve colocá-las sobre seus olhos. Faça isso. Você verá Deus? Não se trata de ver Deus? Se você esfregar essas duas, todas as terminações nervosas, há uma forte concentração de terminações nervosas em suas mãos. Se você fizer isso, o sistema acorda imediatamente. Você está se sentindo com sono, você está se sentindo sonolento, apenas faça isso e veja. Tudo fica desperto. Então, de manhã, antes de mexer o seu corpo, você o desperta primeiro, e então coloca sobre seus olhos instantaneamente uma série de nervos conectados com seus olhos e com outros aspectos de seus sentidos despertam. Antes de mover o seu corpo, o seu corpo e o seu cérebro devem estar ativos. Você não deve levantar zonzo. É essa a ideia. Você entende? Faça isso e então vire para a direita e se levante. Hoje, se todos nós formos para a cama, amanhã de manhã, quase um quarto de milhão de pessoas não vão acordar? Morte natural no mundo? Suponha que você acorde amanhã. É garantido? Você veio com um cartão de garantia? Sem cartão de garantia? Então, suponha que você acorde, digamos. Faça apenas esse tanto, estou lhe dizendo. Este é um simples primeiro passo para o seu processo espiritual. Amanhã de manhã, quando acordar, verifique. Você está mesmo acordado ou está morto? Se você está acordado, isso precisa, pelo menos, de uma pequena celebração? Você não precisa levantar e dançar? Você pode, pelo menos, sorrir, ainda vivo? Um quarto de milhão de pessoas morreram, eles eram como você e eu e pup, eles desapareceram, não foi? Onde quer que procure, eles não estão lá. Aqui eu estou ainda vivo, um grande sorriso, você dará? Estou falando de gestão? E se um quarto de milhão de pessoas morreram, pelo menos três a cinco milhões de pessoas perderam alguém que lhes é querido? Você verifica essas três, quatro, cinco pessoas que são importantes para você, todas vivas hoje? Mais um grande sorriso? Olá? Você dará ou não? Vivo. Suponha que, neste momento, apontamos uma arma na sua cabeça. Você vai achar que é um alívio? Não. Vai ficar aterrorizado, não vai? Então, isso é o quanto que é precioso de se estar vivo, não é mesmo? Esse é o tanto que é precioso para você estar vivo? Então, amanhã de manhã, um quarto de milhão de pessoas morreram da noite para o dia, mas você ainda está vivo. Isso não merece, pelo menos, um grande sorriso, eu lhe pergunto. E todas as pessoas que são importantes para vocês estão vivas hoje. Mais um grande sorriso? Música Legenda Adriana Zanotto